A imponente escultura do Galo da Madrugada já pode ser vista de longe, refletindo nas águas do rio Capibaribe. Mais de perto a gente vê que o gigante continua deitado, mas falta pouco para ele levantar e ficar prontinho para o desfile do Galo da Madrugada que acontece no próximo sábado. Um bloco que carrega o título de maior do mundo, certificado pelo Guinness Book, que é o livro dos recordes, porque em apenas um dia arrasta mais de um milhão de pessoas. A montagem da escultura, que pesa 8 toneladas e mede 28 metros de altura, está sendo feita aqui na Ponte do Articuelho. O Galo da Paz vem com a crista grisalha e carrega o nome Paz em 16 idiomas. Uma escultura que homenageia os idosos e os povos indígenas. Quem passa por perto se surpreende. O povo está querendo ver esse galo acordar. Era bom que ele se acordasse mais cedo, porque ele é muito turminhoco. Está bonito? Está razoável. Maravilhoso, o caderno é mais bonito. O Admirada, muito lindo ficou esse ano. Esse ano ele está muito lindo, viu? Porque teve um ano que ele não estava, não. Está lindo ele agora. Com tanta gente vindo de todos os lugares para ver o galo, o centro do Recife para para o bloco passar. Desde o último sábado, o Grande Recife fez alteração em 131 linhas de ônibus, sendo 84 de linhas convencionais. São 36 paradas que sofrem mudanças. As equipes do Grande Recife estão passando as informações para quem tem dúvidas, como dona Albani. Ela estava indo para a Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, e o ônibus, que passava pela Conde da Boa Vista, agora está passando pela Martins de Barros. Explicou bem, né? Porque eu vou piedar de minha linha que eu vou pegar. Aí eu atravesso ali para pegar o Piedade ali, mas não é mais. É isso mesmo, né? O canal vem aí, o galo vem aí, vamos brincar, né? E no sábado, dia do desfile do galo, duas linhas serão acrescentadas. Para o passageiro, a dica é pegar o ônibus para voltar para casa na mesma parada em que foi feito o desembarque. E se tiver dúvidas, ligue. Afetaram 131 alianos de ônibus. A principal dica é essa. Usuário, passageiro, o senhor veio hoje para o centro da cidade, a senhora veio hoje para o centro da cidade, no ponto que a senhora desembarcar ou o senhor desembarcar, volte para esse mesmo local que lá o ônibus vai passar. Usuário, está em dúvida? Por favor, entre em contato com a nossa central de atendimento ao cliente através do número 0800 081 0158 ou acesse o nosso site granderecife.pe.gov.br.